Quanta Beleza Que põe-as em roda-viva Padilha, cantando falso Tudo é fogo, tudo brilha Na praça tudo solta E até brilha a banderilha Tocada à meia volta E até brilha a banderilha Tocada à meia volta Retiro e bem armado Das manadas do pau E comigo serão lidados Dois toiros de santos Comigo serão lidados Dois toiros de santos Já aprendi a maneira De gravar com arco e brilho Um ferro ali à estribeira Mesmo na cruz do morrilho Um ferro ali à estribeira Mesmo na cruz do morrilho Se anda algo doido fugido Pode vir quando quiser Custa mais ser colhido Custa mais ser colhido E aí